Olá amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza, para tanto nós vamos utilizar o Estado de São Paulo de 5 de dezembro de 2021, portanto o último domingo, em edição 46.800 onde na página A14, portanto no setor internacional, nós damos mais uma notícia no setor crise na Europa, Estados Unidos alertam que Rússia planeja atacar Ucrânia com 175 mil soldados, essa não é a primeira reportagem, possivelmente nós falaremos disso ainda mais tal a encrenca que isso pode gerar para a Rússia, para os Estados Unidos e para o mundo a Rússia desafia Biden com vasta operação de ciberespionagem segundo o Washington Post, agências de inteligência americanas acreditam que as tropas russas estariam prontas para invadir o país vizinho no início de 2022. Vejam que nós temos uma foto onde nós vemos um soldado entrincheirado, soldado ucraniano entrincheira perto de Svetlodarsk, na fronteira com a Rússia. Os americanos tentam conter a ação militar russa. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden e da Rússia Vladimir Putin têm uma conversa marcada na terça-feira para parar arestas na relação entre os dois. Nós, inclusive, já analisamos esta conversa que foi feita por videoconferência. Mas enquanto o telefone não toca, a tensão vem crescendo. Segundo assessores de Joe Biden, em um documento obtido pelo Washington Post, informações de inteligência dos Estados Unidos indicam que os russos planejam atacar a Ucrânia com 175 mil soldados nos próximos meses. A Rússia nega qualquer operação militar, mas está mobilizando tropas na fronteira com a Ucrânia, exigindo garantias de que os ucranianos não se tornem membros da OTAN e ameaçando reataliar, caso a Aliança Atlântica envie soldados à região, o que aumenta o temor de uma guerra. Quando a Ucrânia tentou, nos hitos de 2014, se aproximar da OTAN e da União Europeia, a Rússia anexou a Crimea. Os planos russos prevêem uma ofensiva militar contra a Ucrânia no início de 2022, com uma escala de forças duas vezes maior do que vimos no ano passado. Durante o exercício militar da Rússia, a fronteira ucraniana afirmou um funcionário do governo americano falando sobre condição de anonimato. Os planos envolvem 100 grupos táticos, com uma estimativa de 175 mil soldados, junto com blindados, artilharia e equipamento. Imagens. O documento da inteligência americana, obtido pelo Washington Post, inclui fotos de satélite que mostram as forças russas se concentrando em quatro locais. Atualmente, 50 grupos táticos estão posicionados com tanques e artilharia que chegaram recentemente, segundo o jornal. Mais do que isso, eles têm hoje abastecimento e suporte de saúde, um caso de morte e ferimento, para até dez dias. Autoridades americanas dizem que é impossível saber se Putin decidiu ou não executar o plano de guerra. A invasão desencadearia uma crise na Europa e no governo Biden, que empenhou sua palavra na preservação da integridade territorial da Ucrânia. O governo ucraniano garante que a Rússia tem 94 mil soldados na fronteira. Os Estados Unidos dizem que o número não passa de 70 mil, mas que é possível uma rápida mobilização de até 175 mil e descreve os grupos táticos para ofuscar as intenções russas e criar um clima de incerteza. As informações da inteligência americana dão mais detalhes do quadro traçado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blaikin, que esta semana na Europa acusou a Rússia de planejar uma invasão à Ucrânia e advertiu que haveria consequências greves, incluindo sanções econômicas e alto impacto em caso de ataque. Joe Biden diz que tem na manga medidas para aumentar o custo de qualquer invasão. Estou reunindo um conjunto abrangente de iniciativas para tornar muito difícil para Putin fazer o que as pessoas acreditam que ele possa fazer, disse o presidente americano. Além das tropas na fronteira, a Casa Branca está preocupada com uma repentina mobilização de 100 mil reservistas e uma escalada dramática da retórica de Moscou. Em novembro, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky acusou um grupo de russos e ucranianos de tentar um golpe de Estado financiado por Rinat Akhmitov, homem mais rico do país. Tanto o Magnata quanto a Rússia negam qualquer conspiração. Resposta. As relações entre Washington e Moscou têm sido difíceis desde a troca de presidentes na Casa Branca. O governo Biden impôs sanções e acusou o Kremlin de interferência nas eleições americanas, de realizar ciberataques contra empresas do país e criticou o tratamento dado ao opositor Alexei Navalny, que foi envenenado no ano passado e atualmente está preso na Rússia. Tanto o caso do Navalny como as reuniões e os problemas entre Putin e Biden, como vocês acompanham, estão cobertos aqui no seu Jornal do Maza. Você pode procurá-los rapidamente na playlist Europa. Quando Putin e Biden se encontraram em Genebra, em julho, o presidente americano avisou que se a Rússia cruzasse certos limites, incluindo atacar a infraestrutura americana, seu governo responderia e as consequências seriam devastadoras. Em Moscou, Putin também fala grosso. Segundo ele, se os Estados Unidos enviarem armas à Ucrânia ou se a OTAN despachar soldados para a região, a Rússia seria obrigada a retaliar. Tambores de guerra, 175 mil soldados seria a quantidade de tropas que a Rússia estaria mobilizando na fronteira com a Ucrânia, segundo a inteligência dos Estados Unidos. Cronologia. Fogo cruzado entre russos e ucranianos. Novembro de 2013, oposição ucraniana convoca atos contra a decisão do governo de não assinar um acordo com a União Europeia e reforçar as relações com a Rússia. Fevereiro de 2014, os protestos derrubam o presidente ucraniano Vitor Ianovich, Ianovich, melhor dizendo, aliado de Vladimir Putin. Ele foge para Moscou e a oposição assume na Ucrânia. Março de 2014, a resposta de Putin é rápida. Tropas russas anexam a península da Crimeia, garantindo à Rússia acesso irrestrito ao porto de Sebastopol. Estados Unidos e União Europeia anunciam sanções. Maio de 2014, Donetsk e Luhansk, regiões de forte presença russa, realizam referendo e aprovam autonomia. Com a ajuda russa, separatistas iniciam uma guerra civil. Julho de 2014, separatistas derrubam o voo da Malásia Airlines, matando 298 pessoas. Janeiro de 2016, presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, assina acordo com a União Europeia. Rússia impõe tarifas sobre produtos ucranianos. Dezembro de 2017, lei torna o ucraniano a única língua do ensino fundamental nas escolas públicas. Rússia critica a aprovação, dizendo que ela foi elaborada para estabelecer a força a um idioma monoétnico em um estado multinacional. Novembro de 2018, Rússia apreende três navios da marinha ucraniana na Crimeia, provocando revolta da população em Kiev. A Ucrânia impõe lei marcial por 30 dias em regiões da fronteira. Julho de 2019, receia em eleito, presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversa por telefone com Putin. Os dois acertam uma troca de prisioneiros que ocorre em setembro. Abril de 2021, Ucrânia acusa a Rússia de mobilizar 100 mil soldados na fronteira. Moscou alega que era apenas um exercício militar. Desta feita, nada ocorreu. Mas agora, o temor e, portanto, a antecipação que este absurdo não inaugure o ano de 2014. Mas é isso, nós estamos ficando por aqui, desejando a vocês tudo de bom, um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, pessoal! E aí, tchau! E aí,